Muito obrigado, estamos aí sobrevoantes nessa Dust 2, 9z começando o CT. F. Nossa, virou banqueiro. Salve, Marreco, banqueiro, tá aí. Segundo mapa, Dust 2, agora fique da 9z, um salve. Tamo junto, obrigado pelos oito meses. Passou o segundo mapa. 9z de de deunion. Te amo e obrigado pelo ingresso que você me deu para o Major no Rio, menor que 3. De nada, tamo junto aí, conta comigo. Alô, produção, hein? Vão chorar, sem meu x-ray eu não consigo. Eu por mim deixo assim, mas tem um bonde aí do sem o x-ray eu não consigo. 9z de CT, de deunion de TR. Então, opa, obrigado pelos subs aí de presente. Muito obrigado, viu? O re, o rean 03. Gon, Paiva, consegue as kills. Já tem também, né, a kill ali do Ross. 3 jogadores mortes do time da 9z, né? Gal, Gal, te amo. Manda um salve para Guararema. Salve, Guararema. Um salve, Guararema. E aí? Salve, Gal. 1x0 para o time da The Union. Não se engane, ali em cima, na HUD, tá errada? No momento, né, o Paiva da The Union vai defusando. Obrigado. Aí. Gal, Gal. E o C.A.O. Fedeves? Vamos terminar. O velho Vamp, ele tá aqui em São Paulo, né? O velho Vamp, ele já tá aí hoje cobrindo as coisas da Stock Car, diretamente do, do, de Interlagos, né? Tamo junto, Gal. Tamo junto. Você é meu fã e eu sou seu ídolo menor que 3. Tamo junto, meu ídolo. Tamo junto. Mano junto, amanhã a gente tem transmissão aí direto do GP de Interlagos. Stock Car vai cantar, velho. Quem vai colar? Nossa primeira transmissão diretamente de Interlagos. Eu vou tá lá no autódromo acompanhando e transmitindo a etapa aí de São Paulo da Stock Car. Vai dar a hora, né? Stock Car dá um... Porra. Quem vai? Gaules de Fede, Eron Sumiton, Eriton, Dias. NQZ. Nossa, o NQZ abriu de Scout. Vai ficar complicado o round pro time da The Union, hein? Já foi o Gon, já foi o LCM, o Rocks e NQZ conseguiram as kills. Abriu o bombe. A bomba tá plantada aqui, é um a um tudo igual. Um campeonato feito pela tribo pra tribo. Já chegou o X-Ray. Agora, daqui a pouco eles vão ajeitar ali a HUD, né? A HUD. Que é a... Fala, Galzinho. Fala, Zezé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Me manda um concepade. Olha, cara, até aqueles do sorteio, velho. Eu tô caluteiro, velho. Eu preciso assinar, velho. A ideia brilhante foi de sortear assinado e não ter assinado ainda, velho. Eu vou ver, é essa semana, cara. Já perdi a conta de quantos anos te acompanho, mas são 12 meses de subir pra ele. TMJ. Tamo junto. E aí eu vou pegar, mas eu não vou assinar os 20, não. Vou assinar logo os 200, velho. Manda um abraço pro meu amigo Brian, o torcedor mais enrustido do Vale do Paraiba. Brian, Brian, o torcedor enrustido do Vale. Um a um tudo igual, 9Z, tá de TR. Direto da Rússia Brasileira. Hum, a B é da 9Z. A Rússia Brasileira é Londrina, né? É Londrina, não é? Gal, o povo clama por TH e Quahri. Te amo, Gal Gal. É Curitiba? The Quahri. Salve, Gaules. Onze meses aqui. Me manda parabéns hoje, faço 33 anos. Parabéns pra você, feliz 33 anos aí. Que seja um dia e um ano aí, maravilhoso. Parabéns a todo mundo que faz aniversário esse ano também. Salve, Gal Gal. Manda um salve pra minha megera Luana. Luana. Hum... O Gon ficou ali feliz, achando que dava pra ir, mas não faz. Parabéns o trubro do ano passado e até hoje não chegou. Então tá errado. Já falei com o Na, mas ele não responde. Alô, Na. Alô, Na. Tem que responder pra ver o que aconteceu. Alô, Breche. Alô, Nasa. Deixa eu separar seu link aqui. Pera aí. E aí o time da Noviseta já virou, né? Perdeu, perdeu o pistol, mas já virou. Salve, Gal Gal. Manda um salve pro meu amigo Ian Mata Gato. Ui, Nef. Alô, alô Ibama. Alô Luísa Mel aí que Ian Mata Gato, cara. Salve, Gal. Finalmente um ano. Passou muito rápido. Obrigado. Obrigada por tudo menor que três vim pelo meu namorado e hoje acompanho mais do que ele. Amo assistir CS. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Um salve aí para você e o seu namorado e todo mundo que ama assistir um CS. Cara, aqui o time da Noviseta agora, né? O HUD certinho. Estamos com o X-Ray. Toda uma estrutura. Estamos aí com os nomes dos times nos lugares corretos. O time da Noviseta veio e veio quente, velho. Perdendo o pistol, já abriu 3x1. Dois meses de prosperidade compartilhada. Obrigado. Valeu, Gal. Valeu. Tu é foda, bagarai. Obrigado. O menor que três manda beijo pro Galego do Lago Sul, BSBS2. O Galego do Lago Sul. Depois daqui, eu não sei. Depois daqui... Cara, acredito aí que... Vocês vão querer um zomboide, né? Acredito aí que vocês vão querer um project, né? Salve, Gauss. Você é uma inspiração para todos nós. Você que coleciona skins. Pensando em valorização, você acha melhor uma Butterfly ou uma M4 ou um Elkontio de Dango ou Fira e Serpente? Um abraço. A Butterfly. Te amo, Galgal. Te amo. Sempre bom ter sua companhia. Muito obrigado. Será que o Lauts joga hoje? Às vezes pode ser, né? Max. Ai, e em muitos meses. Obrigado. 4x3, AB. Ainda não é. Ou é? Ainda não é. Ou é? 18 meses aqui. Obrigado por tudo. De nada. 3a2. AB é da The Union. A C4 não foi plantada. Ponto da The Union que volta aí, né? A ponto A. 3a2. Cara, esse é o curioso, né? Que curioso. Tem acontecido muito. O curioso caso do time que ganha o pistol, ganha o primeiro armado e tá perdendo o jogo de 3a2. A gente tem falado muito sobre isso, né? É o curioso. Normalmente esse time é brasileiro, né? Normalmente esse time é brasileiro. Tamo junto, né? Eu também. Tá aí. Olha a mensagem. Uma mensagem, cara. Uma mensagem um pouco, né, velho? Bipolar. Bipolar. 3a2. Estamos indo. Obrigado pelos 10 meses e o Leozinho. O gladiador, o arte, FPS, o Lucas, o Silent, o Pradinho, o Texano. Opa, acessa em terceira pessoa. Voltamos. Então, três armas, tipo, da nossa. Minha megera amanhã vai estar na Stock Car. Olha aí. Tem como você olhar ela pra mim? Não. Tá cheio de normanjoai. Ah, esse que é que eu. E aí, eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho em mim. Na minha megera, né? Ela é de Pereira, que faz comigo. De sobrevivencia, tipo Raft. Só que tem DGs também. Ah. Daí você criar um CV, igual o Raft, e convidas os amigos para explorar o mapa. Igual o Raft. Tomar animais, fazer DGS, construir casas. Oh, meu. Travamos. Travamos. Aqui foi F. Caiu a live? Salve, Gal. Passei no concurso da Câmara Municipal da minha cidade e agora sou gestor técnico operacional. Obrigado por tudo. Porra, parabéns, viu? Tamo junto. 3x3, tudo igual. Gestor técnico. Bom dia, Gal. Quatro meses já de que há pouco nasce. TNJ Fribo. Tamo junto. Muito obrigado aí, né? Não, eu era o concurso. 3x3, tudo igual. Eco do time da 9C. Quando o BSCVS vai tomar vergonha na cara e jogar as novas lorotas do SEA. Eu falo, cara. Eu falo. Mano, esse player break aqui a gente vai jogar, velho. A gente vai jogar. Essa semana aqui. Salve, Gal. Salve, Gera Nara, que adora uma doxeta. Aí. Salve, Gera Nara. Aí. 3x3, tudo igual. Vai passando a D1. Ou você na BGS. Já tô preparando uma lente grande angular pra cabeça e o cabeção que deve ter crescido desde da última vez. Tá aí. Eu te amo, Gal. TNJ. Tamo junto. Muito obrigado. 4x3, a D1. Cara, a D1 é um sólida agora, né? O CPMzinho. Tá indo. Tamo junto, velho. Logo mais, né? Logo mais aí teremos BGS, né? Porra. Mas aí teremos BGS. O CPMzinho. Salve. Talve. Talve. Sabe Deus. O domínio fundo não foi feito, né? Eles deixaram ali o LCM. Olhando. E aí o NQC, o NQC, o NQC, o Max, não importa se tá de AW, não importa se tá de scout. Se tá de scout, ele acha o HS. Gal. Gal. Vai ter que guardar. X. X. O gol e o Dan Viette vão guardar. Obrigado pelos 28 meses, o Davi Melo, o G Moreira, o Rodrigues, o Leandro Navarro, o Jota, o Caio Galdino. Tamo junto, viu? 4x4. Placar que eu acho que é um placar bom aí pro TR, né? A 9z tá aí jogando de TR. Vai conseguindo, né, velho? Vai conseguindo aí fazer um primeiro tempo honesto, velho. Honesto. Salve, Gal. Salve. Salve, Gal. Sabe aquele jogo que você tá adiando faz 4 anos, mas quando jogar vai ser por Gers. Qual? Deve ter uns 10 desse. Escolhe um que vamos. Mas, cara, um desses que eu tava adiando e finalizei foi o Raft, velho. Tá ligado? Aí é tudo. O Exo já é realidade. Não, porra. Eu não sei. Tem que fazer a lista aí do que eu tô devendo aí, cara. Salve pra Jundiaí e pro Farias Modernão. Jundiaí e Farias Modernão. Eu joguei o Detroit, eu joguei. 22. O Heavy Rain, velho. Eu tô com as minhas dúvidas no Heavy Rain. Porque o Heavy Rain, muito, muito deprê. Até Fortnite eu joguei. Até Fortnite. Dezenove meses de ICS e muita risadinha. Se bem que o Fortnite eu nunca tinha prometido, né? Tamo junto. Muito obrigado. 4 a 4. O round puxou até a algo, o Dan Vietti, né? Galvisal. Acabou a brincadeira. Mano, eu joguei Fortnite, mas não joguei o Rainbow Six, né? O God of War é bom, velho. Nossa, o God of War é da hora. Salve, Gal. Vai o quê? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Boa tarde. O The Last of Us, nós vamos jogar. The Last of Us. Gal? Gal? G ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação X. X, Rox. 3, X, 4. Vantagem. Era do time aí, né? Da The Union e ainda continua sendo. Bora, Gal. Bora? Tamo junto, meu mano. Tamo junto. Gal, chega nosso playoff do Rio. Cara, e é só, pô, isso é um sonho, né, velho? Imagina, velho. Será que o Imperial chega no Mejo do Rio? Oiga, tudo bem? O Radão tá bem? No Playoff, né? Vem pro Rio em novembro, né? Vem me conhecer a tribo Kariokari ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X? X? Cara, seria um sonho, né? 5 a 4 minutos e 50, décimo round. Round armado do time da 9 Zeta. Domina o fundo, que é por onde eles estão achando alguma coisa, né? Ó lá, já caiu o bom. O NQZ consegue aqui. O Rox tinha morrido pro Ross. Ross, maior que Rox. Salve da Alemanha. Salve, Alemanha. Beijo menor que 3. Tamo junto. O Raft a gente finalizou. O Motorsport vendeu, velho. O Motorsport, eu acho que vendeu. Vai vender. Vai vender a empresa. Tamo junto, viu? Espero que seja um bom negócio pra você e pra quem comprar. Cabeçola. Essa zona atrás recebe uma limpeza ou está uma camadola de pó? Recebe, que pó, que pó. Recebe, velho. Ah, vou dar um spoiler, né? Sete meses. Obrigado pelos sete meses. Obrigado por tudo. Tamo junto. Graças a você, gastei tudo em apostas e não tenho mais para os meus onlíquos. Não, graças a mim. Eu não falo pra você. Eu sou o cara que fala pra você não apostar. Eu sou inimigo da aposta, cara. Aposta Galpoints. É, 5 a 4. Cara, teve um... Eu não sei se é possível, tá? Mas teve um desses dias aí que tava passando o rerun. Eu tava fazendo esse negócio de PC, aí eu fico de olho no chat e tal. E tinha dois caras trocando ideias sobre apostas de Galpoints. E um cara, ele falou que acompanha a live, acompanha a live há menos de 12 meses. E que ele já tava com... E eu conferi, tá? Eu conferi. Ele falou assim, eu já tenho mais de 800 mil Galpoints só apostando contra BR. Eu fui olhar e o cara tinha papo de 830 e poucos mil. Em menos de 12 meses, velho. Dá? Dá pra fazer mesmo? Tipo... Mano, dá? Cara, tipo assim... Eu não tô falando de palhaçadinho. Eu tô falando... O cara que passou esses últimos 12 meses só apostando contra... O máximo que dá, tá ligado? Porque tem o máximo. Então, tem um limite que o cara... O máximo, às vezes, é 2 mil. O máximo, às vezes, é 3 mil. O máximo, às vezes, é 5 mil. Então, vamos imaginar que esse cara, quando perdeu, ele perdeu 2, perdeu 3, perdeu 5. Mas quando ele ganhou, ele ganhou muito mais que isso. Eu acho que dá, velho. Porque normalmente os BR são favoritos nas apostas. Peço desculpas em homens das mulas que ficam pedindo a volta do Lindinho. Saiba que eu só tive um amigo durante 10 anos da minha vida e ele tinha feito a mesma coisa que o Lindinho fez. Eu tacei ele, mas se cancelasse, a amizade tava ferrado. Me identifico, MT. Aí. Entendi tudo, mas... Tamo junto. Salve, Liminha. Tamo junto. Salve, salve. E aí é 6 a 5. E aí é 6 a 5. The Union na frente. Incrivelmente incrível. Mas a Noviseta tá indo, né? Apenas alguns meses. Obrigado. Obrigado, Gal. Tamo junto. Por todos esses meses. Obrigado. Você é abençoado por Deus. Tamo junto. A companhia sempre me ajudou. Salve para Mogi das Cruzes, SP. Salve, Mogi das Cruzes. Cara, que é outra! Nossa, isso daí. TJ Cabeça de Caixa de Água. Pareceu eu jogando agora, não pareceu? Com todo o respeito aí. Porra, a ígla do pai tava assim hoje de manhã, velho. 9 meses, Gal nasceu. Manda um salve pro Dublou e pra galera da Coab de São Vicente. Salve, Coab Dublou e Coab de São Vicente. Tamo junto. 3x3? Salve pra Chavantes. Chavantes? Eita. Mano, esse round... Esse round, time da D1, não pode sonhar esse round aqui, ó. Salve, cabeça de balão. Salve? Eita. 1x1. Tá na mão do NQZ. Vamos ver se o NQZ é bom mesmo. Tá difícil pra ele. Nossa, caramba, que adrenalina. 7x5. Caramba, velho. Eu não sabia que ia dar. Salve, Gal, oito meses, manda salve para o Jaragua SP. Salve, Jaraguá. Pico do Jaraguá em São Paulo. Tamo junto aí. Olha. Caramba. Você é demais. Tamo junto, gordura. Tamo junto. E lá em cima, ó. Clutch Situation, né? Tá aí, ó. Não é 24 nem 25. São 31 meses, Marreco. Tamo junto, Marreco. Era 1x2. Se saiu bem no 1x2. Era um round aí, né? Um round forçado da 9z. Agora a 9z não tem a grana pra esse round. E a The Union vai poder aí, né? Fazer o oitavo ponto. Às vezes a 9z vem e força também. Tem pelo menos ali, né? Uma... A chance da igualzinha. Vamos ver. Salve pro Santosão, o GB, o Vini, o Paulinho, o Felishow, o Catos, o Junior. Olha. Solta, eu não sei falar, né? Mas acho que é solta los derechos. Cara, por mim, por moi, qualquer um poderia transmitir, velho. Essa aí por mim, velho. Eu sou a regra clara, velho. Pra mim, transmite quem quer. Salve! Salve aí pra todo mundo que do Valorante, né? Do outro FPS, velho. Olha, se não deixar alguém transmitir, velho. Não, não, não é... Não é a minha decisão, velho. Porque se fosse a minha, é qualquer um... Quanto mais transmite, melhor. 10 meses de sub. Mas desde 2018, no meio de tanta mula, obrigado por me acompanhar durante todo esse tempo. Tamo junto, muito obrigado, viu? Olha o Jornas aí, ó. Jornas FPS. Obrigado pelos 10 subs de presente, viu, Jornas? Tamo junto. Mais um. Já são 19 meses te dando. TMJ Gal. Muito obrigado, tamo junto. The Union 8-9C-5. Salve, Gal. Salve. 25 meses vendo o Eclipse. Gal, você tá gigante na vida e no monitor. Obrigado. Olha aí, ó. Gon e Paiva, velho. Gon e Paiva. A dupla vem. Salve, Gal. 15 meses é nóis. NQC. Obrigado pelos 15 meses. O Paiva vai sair... Saiu. Conseguiu aí. O Paiva conseguiu voltar o Gon. Nem tanto, né? Olha o Paiva. Olha o Paiva. 3 kills. Dor Kickers 2 é estratégia cooperativa. Obrigado pelas líveis. Dor Kickers. TMJ. Tamo junto. É a grande final. Aqui é a grande final. A gente tem aí Dor Kickers. A gente tem grande final, melhor de 3. Quem ganhar 2 mapas é o campeão. O time da 9Z veio pela Winner. Inclusive ganhou, né? Do time da The Union na final Winner. E agora estamos na final final. Salve, Gal. 15 meses nasceu a Molinha. Manda um salve pra nós aqui de Guarulhos. Salve, Guarulhos. É a... Ih... Cavou ou não cavou? Pra cima, DNQZ. Paiva. 4 kills. Cavou o recurso. Um abraço pra galera de Santa Maria Madalena RJ. Salve, Santa Maria Madalena no Rio de Janeiro e a Mejera. Um abraço. Tamo junto. Um salve, viu? Salve, Gal. Manda salve pra República Tequila de Pirassunuga e Pitua Mata mesmo. Um salve, Pitua Mata. Um salve. Gal, vê se larga de besteira. Tô aqui dando bobeira. Larga um beijo na minha boca. Te amo. Aqui, sai pra lá. Salve, Gal. Salve. Mais um mês. Manda um salve pra Campina Grande, na Paraiba. Campina Grande? Já, hoje já mandei alguns, né? Alguns salves. Não tem dinheiro pra todo mundo? 17 meses com o Gal Gal Delicia. Manda salve pra Manaus. Salve. Os índios da tribo. Manaus. É só uma galhar no DGT e um sonho, né? O time da 9z. Aquele round, aquele 2x1, né? Um x2 que a DU não trouxe. Naquele round forçado lá que a 9z quase levou. Manda um abraço para todos os professores do Brasil. Manda um abraço para todos os professores do Brasil. 28 meses. Obrigado para os 28 meses. Um salve a todos os professores do Brasil. O Paiva. O Paiva tá jogando fino, hein, Paiva? 27 meses, Gal Gal. 19, 18, 10. Vamos ao desenvolvimento. Um grande abraço e fica com Deus. Você também. 18, né? Terminou ali. É 18 ou 19? É 18 ou 19? Acho que é 18, né? 18 barra 10. É 19? É 19, é 19 barra 10. Bolo branco com geleia de morango é muito bom. Bolo branco com geleia de morango é muito bom. Bolo branco com geleia de morango é muito bom. Bolo branco com geleia de morango. Coisa de burguês esse negócio de geleia, né? Eu não... Olha... Esse negócio de geleia aí, eu não... Não, 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 não costumo... Não, não, não... Geleia é God, velho? Não, tá muito fora do orçamento. Mas, cara... X? Pode ser que hoje não esteja, mas durante muito tempo esteve. E aí acabou passando desapercebido do radar, tá ligado, velho? 14 meses girando em torno da sua cabeça de planeta TMJ Gal Gal. Tamo junto. Geon menor que 3. Cara, por exemplo, ó... Hoje, mesmo acredito que podendo comer muito tipo de coisa... Eu, inclusive, eu tô gordinho... Na verdade, eu tenho que emagrecer muito pra virar um planeta, né? Pra depois emagrecer mais pra ficar gordão. E aí até vai, até o gordinho. Mas, velho, eu... Inclusive, eu acho que eu tô mais gordinho assim, porque eu como muita... Tipo... Pô, muito hambúrguer. Às vezes como pizza. Aí como, às vezes, uma friturinha, né? Mas, por exemplo, esses negócios... Geleia. Geleia, mano, eu não criei o costume de comer. Caviar. Caviar. Eu nunca ouvi, nem comi, eu só ouço falar. Né? Que mais? Escargô, né? Também nunca comi, velho. Tem várias coisas... O damasco. Damasco. Vocês falaram que é coisa fina o damasco. Também não comi da... Não gosto... Tipo, todas essas comidas que é cara, cara mesmo, assim, cara... Mano, eu não... Quem encheu a boca pra falar caviar o quê? Essas comidas caras, velho. Olha. Que comida mais tem cara, cara? Lagosta. Mano, não como lagosta, velho. Não como lagosta. Nossa. Eu acho dessas comidas caras que eu gosto. E hoje eu sou feliz de comer. Não como sempre, mas como. É um salmãozinho, velho. Polvo, eu não como também. Eu não tenho um gosto refinado, não, velho. Eu acho que o salmão... Camarão, eu como, mas não é tipo... Nossa, comer camarão. Eu prefiro comer salmão do que camarão. Trufa também não, velho. É menino sete meses. Nossa, Davideus. Será que vão perder os dois forçados? Ganhar os dois pistols e pode estar perdendo os dois forçados. Tomou a escaltada. Eu te amo, O.O. Te amo. Quando você vai voltar a jogar CS, saudades de ver o pai jogando. Nossa, ele matou o plant. Ele matou o plant. Três. X. Eu joguei hoje, CS. Te admiro demais. Todo dia me inspiro em você. Coisas boas estão acontecendo. CPM nós sempre. Amém. Te amo, viu? Nossa, o Roxy chegou 11 a 6, tem jogo. Salve aí. Salve. Costela. Costela é bom demais, mas é... Ó. Eu vou falar as minhas comidas favoritas. Nove meses. Galgal nasceu. Nasceu, viu? Manda salve pra Blumenau SC. Blumenau SC. Tamo junto. Ó. Eu vou falar as minhas comidas favoritas. E aí vocês falam se é de rico ou não. Linguiça. É de rico? Linguiça. Mano, linguiça, velho. Eu gosto, viu, velho. Nossa. Velho, linguiça. Uma linguiça bem feitinha. Às vezes é melhor que o churrasco, velho. Nossa, velho. Uma linguiça, né? Nossa senhora. Aí, ó. Deixa eu ver. Favorita, sim, né? O time da 9Z pode tomar uma forçada aqui também. Enquanto eu vou pensando... De carne, velho. A minha carne favorita é a que sempre foi, velho. Cupim. Mano, o cupim. Quem sabe fazer um bom cupim. Cupim, pra mim, é a carne mais gostosa. É coisa de pobre? Porra. Pobre e louco, velho. Porra, cupim é bom demais, cara. Cupim é muito melhor que picanha. É melhor um cupim bem feito do que uma picanha badara, velho. A maioria das picanhas é tudo badara, velho. Tá ligado? Não, na maioria, esse papo aí, você vai num restaurante e pede um prato de picanha. Então é otário. Esse restaurante fast food, velho, que vende picanha a sei lá quanto que os caras cobram o prato. Mano, olha, hoje em dia eu tenho condição, mas eu tenho que ser um otário pra ir num restaurante pedir uma picanha dessa, velho. Porque, velho, é sempre ruim. Aí. Ó, carne eu falei, cupim, linguiça. Mano, o melhor, o melhor coisa de, 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 da chapa, né? Da chapa. Pão na chapa com manteiga, obviamente. Sair da requeijão. É o melhor lanche que tem na padaria, velho. Você pode enfiar qualquer um. Mano, mas o x-tuto não ganha de um pão na chapa com uma manteiga gostosinha e uma saída requeijão. É a cor de pobre? Nossa, acabou então. É... Suco. O melhor suco do mundo. É laranja, velho. Suco de laranja. Eu não tomo suco de morango. Eu não tomo suco de... Pô, fala uns... Eu nem sei qual é o sucos que tem, tá ligado? Porque tem uns sucos que são uns sucos enjoados. O de laranja é o melhor de todos, velho. O de laranja... Não, manga, maracujá, goiaba, acerola. Mano, eu só tomo suco de laranja, velho. Suco de cupuaçu. Suco de grajola. Não, mano. É só laranja, velho. Limonada suíça. Eu não sei nem o que é. A suíça é que bate com casca, né? Não, é laranja com acerola. Laranja com banana. Laranja, laranja. Deixa eu ver aqui mais. Cara, feijoada. Feijoada é bom, velho. Nossa, um dia que você quer investir na sua alimentação, a feijoada. Feijoada é god, velho. E é isso, né? Feijoada não é coisa... Ah, e o meu, tipo, já falei, né? Pra finalizar... Pera. 3x2. O time da... 3x2 não, né? 4x2, que o Max tá vivo. O pessoal sempre faz aquela pergunta, né? Se você tivesse que comer o mesmo prato todo dia pro resto da sua vida. Olha o NQZ ganhando duas trocações de MP foda-se lá de longe contra a K, né? Até quando? Até quando os pro players e o mundo vai se calar sobre essa MP foda-se? Ó, eu vou falar isso mesmo. É parmejana, velho. Parmejana. Pode ser o parmejana de frango, mas pode ser também o parmejana de carne. Por quê? Arroz. Feijão. Filé parmejana de frango de carne. Tem que ter o feijão. E batata frita. Isso daí, isso daí. Ah, mas por que o feijão? Mano, quando você quiser comer só o parmejana, você separa o feijão de lado e come o arroz, o filé, a parmejana e as fritas. Ah, mas eu cansei, eu tô enjoado, tô comendo isso todo dia. Eu gostaria só de um filé com fritas. Você tira o molho, tira o empanado e vai virar um filé com arroz, feijão e fritas. Ah, mas eu tô enjoado de filé com arroz, com fritas. Você tira o filé, tira a batata e deixa só o molho com o empanado com o queijo e vira um... Como é que chama aquilo? Risoto. Mano, o filé parmejana, eu acho que dá pra você fazer uns 50 pratos diferentes. Um salve quem? O gank de quem? Quem que veio? Um gank... Ah, fala dele, né? Um gank salve do Leôncio. Gank do Oliver, do Leôncio, tamo junto, viu? Quem veio do Leôncio, tamo junto. Muito obrigado, velho. Gank do Frostzor também, tamo junto. 11x10, 3x4 e tamo indo, velho, tamo indo. Cara, tem que ser estudado, velho. Dá pra fazer muitas combinações. E sem alastrar, tá ligado? Porque senão você vai falar que você misturaria tudo. Sem um alastro, velho. Sem um alastro. Salve, Galgal. Salve. Um dia irem organizar para algum evento em que você estiver para tirar aquela foto de coféu e colocar na parede igual cabeça de mula G, 3x, major F. Esse ano. Vamos no Major. Vamos na CCXP. Vai ter CCXP no final do ano. Tribo Game Arena. Davideus foi humilde com o SM4 aí, né, Davideus? Tá aí, humilde. Humilde. 11x10, será que o Roxy e o DGT vai guardar, né? 4x2. O time da The Union. Cara, o time da The Union jogando, mano. Ô, fino. Tá tudo bem, Gal? Tudo bom. Longong aqui. Saudade de ver as livres. Sai do trabalho para fazer o curso dos meus sonhos. Esta difícil, mas confi vai dar a certo. Vai dar certo. Tá melhor que 3. Cara, faz tempo. Acho que foi 2014. Eu fiz uma viagem à Argentina. E eu não sei, tá? Porque tem uns rolês que é meio turístico. Aí tem aquele negócio da vaca, não é? É lá, vaca que ri. É bom. É God. Eu fui lá e eu gostei, tá ligado? Porque eu vi aí os manitos no chat falando que eu tenho que comer um belo assado argentino. Não é isso? Lá, vaca que ri. É tipo uma churrascaria, velho. É tipo uma churrascaria. Mas eu acho que é coisa de... Tipo, sabe o que que eu não... É siga lá, vaca? Ah. Por que que eu fiquei pensando na vaca de rir? É porque eu acho que eu fui lá e a vaca ficou rindo de mim. Eu não gosto de ir num lugar que falam que é restaurante bom argentino. E você chega lá e não tem nenhum argentino, tá ligado? Eu ficava olhando nas mesas do lado e só tinha brasileiro. Só tinha turista, velho. E aí eu já fico meio pá, velho. Eu fiquei meio achando que eu não tava... Que eu não tava no lugar que tinha verdadeira carne argentina, velho. Dom Julio em Buenos Aires é bom? DGT também é bom. Duas kills pra ele, duas pra NQZ. 12x10, 1x4 é o LCM. Será que dá? Muito bom. Se... Ó aí, ó. O 9Z tá aí no chat também. Um salve no 9Z. Um salve pro Frank também. Tá aí acompanhando. 12x11. Dom Julio. Eu vou... Mano, eu vou nesse restaurante aí ainda. Dom Julio. Dom Julio. Gal, 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 é amigão. Te amo, Gal, Gal. Te amo, viu? Um abraço pro Juliano de Foz do Iguaçu. Juliano de Foz do Iguaçu. Tamo junto. O... Salve, Gal. Salve. Três meses. Estamos juntos. Tamo junto. NQZ. O NQZ, mais uma vez, né? Fazendo uma certa diferença. E aí, Gal. E aí? O que achou do novo visual do Barrigan? Vogo Barbiroto. Cara, ele tá quem pode, pode, né, velho? Quem pode, pode. O homem, ele pode fazer qualquer coisa que ele continua bonito, velho. Aí é, aí é fácil, né, velho? Parece o Caio Castro, velho. Caiu também o Gon? Salve, Gal. Salve. Mais um mês com o melhor do mundo. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. É só. O Paiva vai tentando sem mira e consegue sem mira. 12x12, tudo igual. Aqui desandou pra The Union. Parabéns pelo conteúdo produzido. Tamo junto. Tamo junto. Um salve. Olha a Lete Pereira aí, ó. Olha a Lete Pereira. Um salve, meu amor, Lete Pereira. Olha. PT é o Caio Castro, que não foi cancelado. Cara, tá aí, né, velho? Tá aí. O Caio Alastro, né? Olha. Salve, Gal. Salve. Olá, o Maurício. Aqui é poucas. O Will, o Daniel, o Turner, o Rafinha. Vai, Corinthians. O Rox. Olha o Rox. Aí, é eco, né? Do time da... Do time da The Union. Salve, Gal. O Rox. Parece eu segurando o B, velho. Hoje, quem viu, viu, né? Quem sabe, sabe. Salve, Maringá. Olha. Tá aí. Tá aí. Ai, Gal. Ai, Gal. Não para, não. Por favor. Não. Ai, Gal. Não para, Gal. 9C tá. 13, The Union 12. Olá. Olá. Round. Um dos... Das últimas tentativas aí do time da The Union segurar um pouco, né? Max. O time da 9C jogando CT foi muito forte, né, velho? O time... Olha, NQZ. Aí, o NQZ já... Ele que foi operado, né? Ele que foi operado. Aparentemente, cavaram, né? Aparentemente, cavaram 14x12. O time da 9C está a dois pontinhos de se tornar campeão do Kaboom Challenge 2022. É duro, né? Tá aí, ó. 14, 9C tá 12 para o time da The Union. E aí, é pausa e tático. Aí, é pausa e tático. Um salve para o Matuto Zen. O G, o Viveiro. O B, Paz. O Hanon. O Tink. O Lucas Noia. Salve, Gal. Salve, Lucas Noia. Quase, mano. Salve para a América. Tamo junto. Salve, Lucas Noia. Salve, Catarina. O Androidinho. O Jorn FPS. Salve, Gal. Saudades de tirar foto com você na BGS 2019. Proxima vez, já estou preparando uma lente de câmera grande angular para caber o seu... Com a benção na foto. Não. Te amo, Gal Gal TMJ. Tamo junto. 14 a 12. É uma arma ali na mão do pai. Vai um sonho. Manda salve para a Funda Lobby. Ficanha ou a Funda Lobby. Um grande salve aí, Ficanha. 14 a 12. 27º round. NQZ aí na tela. Jogou muito bem o primeiro mapa. O segundo mapa também. Aí honesto, né? O honestíssimo. 22 barra 17. E o time da The Union, cara. Independente aqui, né, velho? A meninada aí. Hoje eu passei, né? É The Union GG no Twitter. Jogando, cara. Jogando uma série. Uma boa série, né? Primeiro mapa. Cheio das prorrogações. Podia ter ganho o primeiro mapa no tempo normal. Não ganhou. Aí vem para um segundo mapa. Que já fez 12 pontos. Não sei, né? Esse round aqui está muito difícil. Vai ficar um 15 a 12. Não sei se eles vão conseguir salvar mais um, mais dois pontos aí. Levar para a prorrogação. Mas esse time da The Union aí ganhou de 2 a 0 do time do Corinthians na final Lauer. Chegou nessa grande final. E mostrando aí que, cara, deu um trabalho, né? Dão trabalho. Olho neles. Gon, Paiva, LC, MM, Rosa e Danvietti, velho. 15 a 12 são três. Championship points, né? Kabum Challenge 2022 points para o time da 9Z. Estamos aí brasileirinhos e manitos do cheque. É GG ou é OT? Porque aqui eu acho que foi, velho. Aqui está bem difícil, né? O time da 9Z escolheu essa Dust 2. Eu fiquei com a sensação de que não existiria o mundo da The Union tirar o mapa. Realmente parece que não vai tirar. Mas existia o mundo que eles tirassem o mapa. Existia o mundo da Mirage. E aí duas partidas, né? Que ficou com cara de melhor de três em três mapas, né? Normalmente o mapa tem aí uma hora de duração. A gente está chegando aí. O jogo começou a uma da tarde. Teve tantas prorrogações no primeiro mapa que a gente está chegando aí às 16 horas. Ou seja, quase três horas aí de MD3. Uma MD3 em três horas é uma MD3 honesta, né? Lady Volley? Será, velho? Será? Lady Volley? Lady Volley? Ai. Nossa, o NQZ atirou andando esse tiro aí. O ROX conseguiu matar o Gon. AC4 está plantado. NQZ consegue aqui o 3x5. A vantagem é da 9Z. Vai cair também o LCM. Cai o PAIVA. Está tudo na mão do ROS. ROS não vai ter que ser maior que o ROX. O ROS vai ter que ser maior que os outros quatro. ROS. E aí caiu o ROS. Davi, Deus pega a última aqui. O AC4 é defusada. A 9Z está é campeã da Kabum Challenge 2022. Não teve OT. Teve GG. 2x0. Honesto, né, velho? Uma final aí, cara. Eu vim aqui achando, né? O time da The Union veio pelo Qualify aberto numa competição que tinha oito times nessa parte final. E dos oito times, quatro eram invitados, né? Desses quatro que foram invitados, eu vou até passar aqui pra você, ó. A gente teve a 9Z, que é top 22 do mundo hoje. Corinthians, que é top 40. A Arctic, né? Que é top 66. E a The Union, ela é top 133 do mundo. E a The Union conseguiu chegar nessa grande final. Achei que esse jogo The Union e 9Z não fosse um jogo de muita chance pro time da The Union. E a 9Z sagrou-se campeão, mas em dois mapas honestíssimos. 9Z aí, com 61% das apostas, está pago aí os galpoints. E é isso, né? Melhores momentos aí, cara. God, honesto, né? Uma final melhor de três aí, honesta. Paguei e olho neles, velho. Olho aí, olho neles, né? Tchau, tchau, tchau.